Desde a formação do mundo e da criação dos ancestrais, haviam sempre aqueles que queriam destruir o mundo. O caos foi a primeira ameaça. Hordas e mais hordas avançavam incessantemente sobre a terra dos antigos. Muitos guerreiros lutaram e morreram nessa grande guerra. Mas por quê? Porque lutamos por esses que há muito nos abandonaram. O mago islam Melt sempre procurou essa resposta, auxiliando diversos outros islam nessa busca. Porém um ataque surpresa aconteceu. Uma raça às escuras da sociedade emerge, os Skaven. Melt é surpreendido por tal espécie repugnante que não foi criada pelos ancestrais. E de um dia para o outro, diversas cidades importantes para os homens lagartos sucumbem, até mesmo Itza. Quanto agora uma grande cidade foi quase reduzida a cinzas. E de um dia para o outro, diversas cidades importantes para os homens. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.